Pela graça eu salvo o sol, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça... Estamos aqui com o nosso jogador Adriano, camisa 5 de Itaiaem. Adriano, que jogo foi esse? Sim. 20 a 1, Adriano. O que aconteceu nesse jogo, Adriano? A gente veio pra ganhar mesmo. Todos os jogos vocês vêm fazendo um placar expressivo, né? 13, 17, 20. Esse jogo de hoje em específico vocês fizeram 20 a 1. Você foi privilegiado também de fazer um desses gols, né? Sim, graças a Deus. Me conta pra mim um pouquinho ali o que você achou, como que foi. Bom, das duas da última Copa a gente meio que não veio com o time reforçado. Esse ano a gente veio determinado e fazia um gol muito emocionante e agradecer a Deus pela oportunidade. Estão determinados em levar a taça? Sim, esse é o nosso foco. E qual que é o sentimento de estar participando aqui na Copa a Graça? Ah, o sentimento de estar em comunhão com os irmãos e espalhar o amor de Cristo, né? E o que você espera aí dos próximos jogos? Ah, a gente vai vir com a mesma determinação, humildade e buscar sempre a vitória. Sabe quando que vocês vão jogar novamente? Não, ainda não. Ainda vai esperar aí pra poder saber. Tão confiante da vitória? Sim, graças a Deus. Adriano, nosso camisa 5 de Itaem, devido ao jogo de hoje, um pedido misterioso ou um louvor? Misterioso. Um louvor. Um louvor? Isso. Pede louvor. Fernandinho, pai de multidões. Fernandinho, pai de multidões. Eu serei, eu serei, pai de multidões. Tocarei, tocarei em muitas gerações. Eu serei, eu serei, pai de multidões. Tocarei, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo avanços e viúvas, filhos fracos, tão longe do par. Eu vejo avanços e viúvas, filhos fracos, tão longe do par. Eu vejo avanços e viúvas, filhos fracos, tão longe do par. Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça